Vamos ao vivo com o Israel Espíndola, que está com o prefeito Ângelo Guerreiro, está aí na UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Agora, em a pouco, nós falamos sobre saúde, a polêmica que foi ontem na sessão da Câmara. E por falar em saúde, o Israel chega com informações ao vivo pra gente agora, porque já houve inauguração de melhorias, de reforma aí da UPA. Israel, bom dia pra você! Bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, depois desse discurso acalorado na Câmara, repercutiu bastante, principalmente na classe dos servidores da saúde pública. E nesta manhã, aqui o prefeito está fazendo a inauguração dessa ampliação da Unidade de Pronto Atendimento 24 horas. É sobre isso que a gente vai conversar com o prefeito. Bom dia, prefeito Ângelo Guerreiro, obrigado por nos atender. Primeiramente, vamos falar desta obra. O que ela traz para os três lagoenses de melhorias? Bom dia, Israel, bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes, a todos os telespectadores, a todos os nossos internautas. Desejo a todos que tenham um excelente dia. Realmente, Ana, já há algum tempo, há alguns dias, a obra já foi concluída. E não poderia deixar de fazer esse registro. Nós desenvolvemos esse projeto na nossa primeira gestão, principalmente na parte da recepção da nossa UPA, que era um desconforto total. E nós elaboramos esse projeto. E junto a esse projeto, várias adequações também internas dentro da UPA. E entre essas adequações, também ampliação da parte para poder atender os nossos profissionais, que é a parte do alojamento, que eles não tinham anteriormente, para poder realmente ter o seu descanso. Troca de turno e assim sucessivamente. Como de prazo, como todas as empresas. E fizemos toda essa readequação. E hoje nós estamos aqui fazendo esse ato, para que realmente as pessoas que não conhecem o UPA, ter conhecimento que não é somente termos o profissional, termos o atendimento. Mas para que nós tenhamos um atendimento saudável, nós temos também que termos um espaço adequado e confortável para podermos atendermos as pessoas, os pacientes que mais necessitam. A UPA, para vocês terem uma ideia, a nossa coordenadora, a Lilian, ela tem as informações que hoje passa pela UPA acima de 400 pessoas. São 400 pacientes que vêm até a nossa UPA para poder ser feito o primeiro atendimento. Então, nós fizemos esse ato no dia de hoje, nesta quarta-feira, dia 20 de abril, praticamente dois anos e um mês após a pandemia. Essa obra, ela foi concluída, ela se iniciou entre aí no período da pandemia e foi concluída no período da pandemia. E no dia de hoje, nós estamos desativando o setor da ala Covid. Então, junto com a equipe técnica, a secretária, não mais se faz necessário. Graças ao nosso bom Deus e a colaboração de todos os três lagunhas. Agora, prefeito, sobre investimentos durante aqui o pronunciamento da secretária Eliane Furo, ela pediu aí, inclusive, a construção de unidades, o qual o senhor atendeu. Gostaria que o senhor falasse essas unidades que serão construídas e os valores, né? O senhor, inclusive, confirmou aí. Falou, pode construir até valor X. É, realmente, Israel, acabando, finalizando aqui, concluindo umas mais boas notícias, Oana. E a você, Três Lagunhas, a secretária, ela desenvolveu um projeto e fez o pedido aqui hoje, né? Para que eu autorizasse a implantação odontológica aqui na UPA. Principalmente que nós temos milhares de pessoas, Ana, e você, ouvinte, que não quer perder um dia de serviço. Por mais que ele esteja aí com uma dor de dente ou uma cara no seu dente, ele não quer perder. Então, o seu tempo é curto. Como nós temos alguns outros que gostam de estar dependurado aí em atestado, né? Mas nós temos, podemos dizer, a maioria que não gosta de pegar atestado. E acaba se prejudicando por conta disso. Então, autorizei, como hoje nós já temos espaço com essa reforma, com essa ampliação que foi feita, a redequação aqui na UPA. Então, autorizei para poder já ela ir em busca. Provavelmente nós já temos todo esse equipamento e com certeza temos o profissional também. Já para que em breve a UPA esteja atendendo o trabalho odontológico, aquelas pessoas que realmente precisa de imediato. Então, claro que nós temos o centro odontológico que as pessoas no decorrer do dia vão até lá. E aqui nós vamos fazer esse atendimento. E também a especialidade que ela nos abordou e pediu, que é a pediatria na UPA. Autorizei também, Ana. Então, a pediatria hoje nós temos, você aí ouvinte, mamãe, papai também, vovó, que a maioria das vezes ela fica com seus netos, né? Hoje nós temos uma escassez do profissional pediátrico. Hoje nós gostaríamos de termos mais profissional pediátrico. Mas a demanda hoje é muita e os profissionais são poucos, né? Então, acabam entrando aí na parte geral. Mas com certeza ela já tem alguém na agulha para nós podermos também fazer esse atendimento às nossas crianças. Para finalizar, prefeito, sobre o pronunciamento de uma vereadora ontem durante a sessão da Câmara, eu gostaria que o senhor falasse aí quando ela se referia à saúde de Três Lagos. Eu fiquei devendo uma resposta, Israel, para você e para a Ana, quando você me abordou referente a algumas unidades novas. Então, você, morador do bairro Jupiá, né? Autorizei a secretária a desenvolver com a nossa equipe o projeto da construção de uma unidade nova com condições, com espaço físico, um conforto maior para poder atender vocês aí morador do Jupiá. Então, nós já vamos em busca de uma área mais centralizada no Jupiá para nós já começarmos a trabalhar no projeto, primeira área. O projeto autorizei a construção de em torno de R$ 1,2 milhão a R$ 1,3 milhão, para podermos, nós atendermos com melhor condições os nossos queridos moradores do bairro Jupiá. Outra unidade que eu autorizei também, que a unidade hoje já se torna pequena, Miguel Nunes, vocês moradores do bairro Vila Nova, né? Também autorizei já uma construção nova de uma outra unidade de saúde para poder atender com maior conforto a população do bairro Vila Nova. Já estamos olhando também uma área. Vocês moradores aí do bairro Santa André, Lapa, Jardim Dourados, também já autorizei, são três unidades que nós vamos construir com melhor conforto e melhor acômodo aos nossos profissionais com espaço melhor. Então, são três unidades novas que nós já vamos inserir dentro do nosso projeto para poder, ou ainda esse ano, ou no próximo ano, já dar início a esse trabalho para poder assistir melhor a nossa população. Referente a outra pergunta, Israel, qual é? Eu acho que já está mais do que respondido, né, Ana? Está aí o prefeito dando a altura, a resposta, quando se refere à saúde em Três Lagos. Como a própria Ana Cristina mesmo disse, nunca vai chegar a 100%, mas é importante que o poder público sempre esteja com esse olhar aí, buscando a melhoria para a população. Ana Cristina? Exatamente, né? São tantos investimentos e a gente fica contente, né, em poder divulgar esses investimentos logo pela manhã. E era um anseio tão antigo da população, o prefeito ter pediatria, né, o médico pediatra aí na UPA, clínica odontológica, quanta gente viu as pessoas pedindo também. E aí, prefeito, diante de tantos investimentos assim na área da saúde, é claro que vai ter reclamação, claro que às vezes uma pessoa vai ficar sem atendimento. É o que eu falei, isso não é um problema de Três Lagoas, é um problema de Brasil e de mundo, mas se a gente comparar Três Lagoas a outras cidades, a gente vê que realmente os investimentos na saúde são bastantes, né, e que o atendimento na saúde em Três Lagoas é um atendimento bom. Claro que às vezes tem reclamação, às vezes até de um ou outro profissional, mas com relação à questão de estrutura, de investimentos, a gente tem acompanhado e tem visto que a saúde tem recebido muitos investimentos. O senhor fica chateado, prefeito, quando alguém compara a saúde de Três Lagoas com lixo? Os investidores nossos da base aqui, que todos eles trouxeram as emendas, foram através dos parlamentares, deputados estaduais, federais, e conseguimos recursos para a saúde de Três Lagoas. E eu não vejo alguns fazerem o mesmo trabalho, não vejo sequer uma ruela, uma mica de 50 centavos ou um real. E aí, o que você me fala? E falar um algo desse? Mas, gente, vamos trabalhar, vamos em busca da melhoria, se está ruim. Ué, peraí, então faz a sua parte também, não é só receber salário não, Ana. Eu honro o meu salário que eu ganho, sabe? É das 5 da manhã às 9 ou às 10 da noite, eu honro ele. E mostro o resultado para a população. E é assim que tem que ser feito. Não é só blá, 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 não, fica aí, o vento levou. Mas eu quero dizer aqui à população Três Lagoas, Se eu, de fato, Ana, essa palavra, você me ouviu por diversas vezes eu dizer. A saúde, por mais que nós esforçamos, nós nunca vamos alcançar 100%. Eu já falo isso, eu repito isso. Por mais que nós alcançamos 75%, 80%, nós temos um retrocesso de 65%. Quando nós assumimos a primeira gestão, tinha uma farmácia central apenas, que não tinha nem medicamento, hoje nós temos acima de 16 farmácias. Pode não ter 100%, pode não ter 100%, mas atendemos a nossa população com muita galhardia. Não diferentemente você aí procurar um médico particular, você não vai ser atendido não, se você não fizer a reserva com 15 ou 20 dias de antecedência e ainda com dinheiro no bolso, tá? E acima de tudo ainda, talvez no dia que você for marcado o agendamento, talvez você espera lá uma hora, uma hora e meia. Por que o poder público tem que ser na hora? Então, eu sempre tenho dito um algo, Ana. Na verdade, eu falo com o meu pessoal, olha, o respeito tem que ser, em primeiro lugar, a nossa população. Mas não por nós sermos também servidor público, que nós merecemos ser desrespeitados. Então, são vias de mão dupla. E hoje, graças a Deus, nós temos um exército, esse exército que demonstrou fidelidade à família Três Lagoense, esse exército brasileiro que se chama profissionais da medicina, desde aquele um que trabalha limpando o chão numa ala de um hospital ou de uma unidade de saúde, ele pertence a esse exército. Eles trabalharam com galhardia esses 24 meses, enfrentando, colocando a sua vida em risco para salvar vidas. Então, merece o meu respeito, tiro o meu chapéu para todos vocês. Em nome dos profissionais Três Lagoense, eu aqui cumprimento todos os profissionais sul-matugrossense e de todo o nosso país. Essa é a Três Lagoas que eu amo. Esse é o estado sul-matugrossense que nós amamos e com certeza você ama também. Então, por isso que eu estou aqui com esse paletó aqui, com o meu distintivo aqui, ó, brasão da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, porque eu sou um servidor público, independentemente de ser o prefeito, mas eu sou um servidor público com muita galhardia. Obrigado. Obrigado.